Ensemble Juntos, em francês, é o nome da exposição que ilustra a amizade franco-alemã através da arte, cruzando pinturas de Georges Baselitz, Marc Chagall, Pierre Bonnard ou Gerard Rista. Várias obras saíram pela primeira vez em muitos anos dos armazéns do Centro Pompidou de Paris para serem exibidas nos muros do Museu Frida Reborda de Baden-Baden. O diretor do Museu Alemão, Henning Schaper, explica que foram restaurados para serem vistos aqui na melhor forma. Há uma justa posição, como não se via no Museu Europeu, há 20 ou 30 anos. Brigitte Leal, diretora do Centro Pompidou, afirma que a ideia de comunidade e irmandade entre artistas transcende fronteiras e diferenças políticas. É uma ideia bastante forte. A ensambla estará patente no Museu Frida Reborda até o fim de setembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto